Alex Gomes Tento entender se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases, ilusões Não dá mais, não dá mais Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De um esconderijo pra guardar meu coração De um esconderijo pra guardar meu coração Tento entender se tudo que vivemos foi em vão Se todas as declarações de amor pra mim Não passavam de meras frases, ilusões Não dá mais, não dá mais Eu preciso de um refúgio pra guardar meu coração De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração Eu preciso de um refúgio pra me proteger De qualquer lembrança que me traga a você De um remédio que me proteger De um remédio que me tire dessa solidão De um esconderijo pra guardar meu coração De você De você Olhando o céu Lembrei Que tudo que vivemos não passou E pra dizer mais Pensei Que temos outra chance de fazer O nosso sol brilhar em mim Em você O tempo não apaga, não desfaz Um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Olhando o céu Olhando o céu Lembrei Que tudo que vivemos não passou E pra dizer mais Pensei Que temos outra chance de fazer O nosso sol brilhar em mim Em você Em você O tempo não apaga, não desfaz Um beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu O tempo não apaga, não desfaz O beijo que eu desejo sempre mais Não posso esquecer o seu olhar no meu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Eu sei que o nosso amor ainda não morreu Quando a saudade chega arrebentando o meu peito Me vejo sem controle e fico desse jeito Não sei me dominar Meu mundo de desejo, um verdadeiro sentimento O fundo do meu peito arrebentar por dentro É amor demais pra dar É amor demais pra dar Você é assim, meu sonho sem fim Como vou sobreviver? O amor acabou, nada mais restou Tudo se foi com você Tudo se foi com você Você é assim, meu sonho sem fim Como vou sobreviver? Sem o seu amor eu não sei viver Se o meu sonho é você Quero mandar um abraço especial ao meu grande empresário Quando a saudade chega arrebentando o meu peito Me vejo sem controle e fico desse jeito Não sei me dominar Meu mundo de desejo, um verdadeiro sentimento O fundo do meu peito O fundo do meu peito arrebentar por dentro É amor demais pra dar É amor demais pra dar Você é assim, meu sonho sem fim Você é assim, meu sonho sem fim Como vou sobreviver? O amor acabou, nada mais restou Tudo se foi com você Você é assim, meu sonho sem fim Como vou sobreviver? O amor acabou, nada mais restou Tudo se foi com você Você é assim, meu sonho sem fim Como vou sobreviver? O amor acabou, nada mais restou Tudo se foi com você Você é assim, meu sonho sem fim Você é assim, meu sonho sem fim Como vou sobreviver? Sem o seu amor eu não sei viver Se o meu sonho é você Se o meu sonho é você Se o meu sonho é você Eu já não encontro mais palavras pra explicar o quanto eu te amo E já não procuro mais motivos pra falar do meu amor Só me apego aos nossos momentos Com beijos ardentes que arrepiam a gente Cada segundo sem você dura eternamente Eu não sei se você sabe Mas nós dois estamos num só coração Compartilho meus desejos e loucuras Com você minha paixão E agora tudo está E agora tudo está Está no devido lugar O meu lugar é o lado seu Tenho certeza Ninguém vai nos separar Podem chorar Porque o nosso amor ninguém vai abalar Podem fazer mandinga Podem fazer mandinga que não vai pegar Podem fazer pirraça que o amor que é forte não vai se quebrar Podem postar Frases no Facebook querendo fazer Com que tudo desande eu largue você Mas não existe a possibilidade disso um dia acontecer A roxa Eu não sei se você sabe Mas nós dois estamos num só coração Compartilho meus desejos e loucuras Compartilho meus desejos e loucuras Com você minha paixão Agora tudo está Está no devido lugar O meu lugar é o lado seu Tenho certeza Ninguém vai nos separar Podem chorar Porque o nosso amor ninguém vai abalar Podem fazer mandinga que não vai pegar Podem fazer pirraça que o amor que é forte não vai se quebrar Podem postar Frases no Facebook querendo fazer Com que tudo desande eu largue você Mas não existe a possibilidade disso um dia acontecer Podem chorar Podem chorar Porque o nosso amor ninguém vai abalar Podem fazer mandinga que não vai pegar Podem fazer pirraça que o amor que é forte não vai se quebrar Podem postar Frases no Facebook querendo fazer Porque tudo desande eu largue você Porque tudo desande eu largue você Por que te prendi Porque te prendi Chora meu sax Alex Gomes Dói demais Dói demais ficar longe do seu abraço Me procuro sem você e não me acho O teu beijo O teu beijo me alucina Tuas mãos correm em meu corpo Teu sussurro em meu ouvir Eu fico louco Eu não vou te prender Se você quiser Se você quiser ir Mas se quiser ficar Eu vou estar aqui Pois na vida aprendi Que ninguém é de ninguém E a gente não pode perder Aquilo que não tem Eu vou te deixar Eu vou te deixar livre Pra voar Pois se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque Te prendi Com uma borboleta Solta pelo ar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Quero mandar um abraço especial Ao meu grande amigo Beto Macedo Eu não vou te prender Se você quiser ir Mas se quiser ficar Eu vou estar aqui Pois na vida Pois na vida aprendi Que ninguém É de ninguém E a gente não pode Perder Aquilo que não tem Eu vou te deixar livre Pra voar Pois se quiser ficar Vai ser Vai ser porque quer Não porque Te prendi Com uma borboleta Solta pelo ar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Eu vou te deixar Eu vou te deixar livre Pra voar Pois se quiser ficar Vai ser porque quer Não porque Te prendi Com uma borboleta Solta pelo ar Se quiser voltar Se quiser voltar Eu vou te esperar Aqui no nosso jardim Alex Gomes É amor demais No seu coração 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 Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou Ele falou também Que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Naquele arrocha sertanejo Que o DJ tocou Pra piorar Era aquela que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri Chorei Largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebando fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a copra Chorando Querendo me amar Contatos para show É o 75 9231 2704 Ou 3023 3370 AL Produções Sei que seu coração Falou de mim Sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim Tá difícil As noitadas E os amigos Não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Naquele arrocha Sertanejo Que o DJ tocou Pra piorar Era aquela Que a gente dançava A saudade bateu E você chorou É Eu sei tá difícil E se me perguntar E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebando fora de hora Que nem se tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebado fora de hora Que nem se tá fazendo agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Alex Gomes É amor demais No seu coração Meu calendário Meu calendário mostra Que hoje é dia 26 Meu relógio diz que agora São 15 pras 3 da manhã É verdade o tempo tá passando Mas aqui nada mudou Tudo tá igual Quantos anos faz exatamente De repente eu não sei Tudo aconteceu tão de repente Que eu só reparei Que lá fora antes tinha sol Como planejado o tempo passou Como já esperado você não voltou E o tempo que antes era meu amigo Agora já não joga a meu favor E aí tempo Não era você que ficou de resolver Não foi você que prometeu que ia curar Queria me ajudar a esquecer E aí tempo De tudo que me prometeu Nada cumpriu Me prometeu o sol Mas só trouxe mais frio Mas se eu pudesse voltar No tempo Meu calendário mostra Que hoje é dia 26 Meu relógio diz que agora São 15 pras 3 da manhã É verdade o tempo tá passando Mas aqui nada mudou Tudo tá igual Quantos anos faz exatamente Eu não sei Tudo aconteceu tão de repente Que eu só reparei Que lá fora antes tinha sol Como planejado o tempo passou Como já esperado você não voltou E o tempo que antes era meu amigo Agora já não joga a meu favor E aí tempo Não era você que ficou de resolver Não foi você que prometeu que ia curar Queria me ajudar a esquecer E aí tempo De tudo que me prometeu Nada cumpriu Me prometeu O sol Mas só trouxe mais frio Mas se eu pudesse voltar No tempo No tempo No tempo No tempo No tempo Portal do arrocha Alex Gomes Vem se apaixonar Eu daria Eu daria tudo pra te ter aqui Pra de novo Pra de novo te tocar E te sentir Só mais uma vez Foi um vendaval Uma ilusão Foi embora e me deixou na solidão E agora E agora o que é que eu faço sem você Cadê o amor que me prometeu Que você jurou que era só meu Será que tudo se perdeu? Eu nunca senti prazer assim Eu nunca senti prazer assim O seu amor que sonhei pra mim Não, não pode ser o fim O que vou fazer com o seu amor? O que vou fazer com essa dor? Eu te imploro Agora volte Meu amor Contatos para shows É o 75 9231 2704 AL Produções Eu daria tudo pra te ter aqui Pra de novo te tocar E te sentir Só mais uma vez Foi um vendaval Uma ilusão Foi embora E me deixou na solidão E agora O que é que eu faço sem você? Cadê o amor Que me prometeu Que você jurou Que era só meu Será que tudo se perdeu? Eu nunca senti prazer assim O seu amor que sonhei pra mim Não, não pode ser o fim O que vou fazer com o seu amor? O que vou fazer com essa dor? Eu te imploro Agora volte Meu amor Alex Gomes Vem se apaixonar Sinto Sinto muito Mas não dá Já fechei minha cota Já bati minha porta Cheguei no meu limite Não dá Não dá mais pra perdoar Não dá mais pra perdoar Sei que errar é humano Mas tantos desenganos E o sentimento não existe Agora segue o seu caminho O meu amor Vai viver sozinho Vai viver sozinha Foi você que escolheu O meu amor você perdeu Você está Você está na lista negra Do meu coração Do meu coração Não quero papo Não tem perdão Me fez sofrer Não tem perdão Me fez sofrer Brincou comigo Você está na lista negra Você está na lista negra Do meu coração Não quero papo Não tem perdão Me fez sofrer Brincou comigo Você está na lista negra Do meu coração Não quero papo Não tem perdão Me fez sofrer Brincou comigo Você está na lista negra Do meu coração Não quero papo Não tem perdão Me fez sofrer Brincou comigo Não te quero mais Nem como amiga Não tem perdão 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 Chora meu sax Vem se apaixonar Alex Gomes Vieram me contar Que você está com outro amor Mas não acreditei Achei que fosse brincadeira Mas no seu Facebook Uma imagem me tocou E a foto que eu vi Me fez chorar Pra vida inteira Um outro cara Do seu lado E uma frase escrita Cheia de paixão Nem acredito No que vi Melhor eu ir aí Ouvir sua versão Fala que não é verdade Diz que eu enxerguei errado Que o homem Que o homem na sua foto Era um amigo E não seu novo namorado Fala que não é verdade Que era tudo combinado Só não diz que é verdade Eu prefiro mil vezes ser enganado É amor demais No seu coração Um outro cara Do seu lado E uma frase escrita Cheia de paixão Nem acredito no que vi Melhor eu ir aí E ouvir sua versão E ouvir sua versão Fala que não é verdade Diz que eu enxerguei errado Que o homem na sua foto Era um amigo E não seu novo namorado Fala que não é verdade Que era tudo combinado Só não diz que é verdade Só não diz que é verdade Eu prefiro mil vezes ser enganado Fala que não é verdade Diz que eu enxerguei errado Que o homem que eu vi na foto Era um amigo e não Seu novo namorado Fala que não é verdade Que era tudo combinado É paixão Só não diz que é verdade Eu prefiro mil vezes ser enganado É paixão 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 Mas toda noite é você que eu chamo, é você quem eu amo, é seu amor que eu quero E é por isso que eu tô de bar em bar, me acabando na cachaça Sem você do meu lado nada faz sentido, minha vida não tem graça Sou um vagabundo descarado, ando falando por aí que não te quero Mas toda noite é você que eu chamo, é você quem eu amo, é seu amor que eu quero E é por isso que eu tô de bar em bar, me acabando na cachaça Sem você do meu lado nada faz sentido, minha vida não tem graça Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho e faz carinho no papai Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho, faz carinho no papai Alex Gomes pra você mamãe Peguei uma mina na festa e fui pro cargo namorar Deitei os bancos, aumentei o som, liguei o ar A coisa era tão quente até o vidro embaçou E ela me disse assim, é que delícia meu amor E a mina era gostosa e sabia fazer o lance Tudo que eu pedi ela fazia num instante Tava tudo tão gostoso, tudo tão perfeito Mas ela me falou, amor, tô de sinal vermelho Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho e faz carinho no papai Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho e faz carinho no papai Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho e faz carinho no papai Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho, faz carinho no papai Arrocha, mamãe Peguei uma mina na festa e fui pro cargo namorar Deitei os bancos, aumentei o som, liguei o ar A coisa era tão quente até o vidro embaçou E ela me disse assim, ai que delícia meu amor E a mina era gostosa e sabia fazer o lance Tudo que eu pedi ela fazia num instante Tava tudo tão gostoso, tudo tão perfeito Mas ela me falou, amor, tô de sinal vermelho Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho e faz carinho no papai Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho e faz carinho no papai Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho, faz carinho, mãe Vem, vem, vem Então me dá beijinho, dá paz gostosinho, vai Deita no colinho e faz carinho no papai Dolguinha CDs, o moral de Alagoinha Lembra aquela vez a desculpa mal contada Que eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, que eu mentia, que absurdo E você igual boba, não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você descobriu, escondeu, que viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você Eu vou casar, me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Lembra aquela vez a desculpa mal contada Que eu tava te traindo, que eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo, que eu mentia, que absurdo E você igual boba, não sabia do meu mundo Mais uma hora o telhado quebra, a casa cai Pela porta da frente, hoje eu não entro mais Você descobriu, escondeu, que viu, o coração partiu E hoje mesmo aqui coberto eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você Eu vou casar, me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você Eu vou casar, me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Se você voltar e me perdoar, não vou pegar Eu vou parar, me comportar, comprar aliança e com você Eu vou casar, me dá, dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Dar um lugarzinho na sua cama pra eu deitar Quando ela começa a rocha não consegue parar E ai, ai, ai novinha, acima do papai Ai, ai, ai novinha, acima do papai Ai, ai, ai novinha, acima do papai Ai, ai, ai novinha Ela desce, ela sobe, ela mexe Ela desce, ela sobe, ela mexe Ela desce, ela sobe, ela mexe Ela sobe, ela desce, ela mexe E eu vou fazer com você Ai, ai, ai novinha, acima do papai Direita, tchaca, esquerda, tchaca, no meio Tchaca, 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 tchaca Direita, tchaca, esquerda, tchaca, no meio Tchaca, 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 tchaca Que swing é esse, mãe? Alex Gomes Quando ela começa a rochar, não consegue parar Quando ela começa a rochar, não consegue parar E ai, ai, ai novinha, acima do papai Ai, 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 ai novinha, acima do papai Ai, 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 ai novinha, acima do papai Ai, 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 ai novinha A rocha, vai, vem Ela desce, ela sobe, ela mexe Ela sobe, ela desce, ela mexe E eu vou fazer com você Olha direita, tchaca, esquerda, tchaca, no meio Tchaca, 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 direita Tchaca, Tchaca, Esquerda, Tchaca, No Meio, Tchaca, 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 Direita, Tchaca, Esquerda, Tchaca, 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 Direita, Tchaca, Esquerda, Tchaca, No Meio, Tchaca, 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 T E essa vai pra toda galera que gosta de curtir a vida A rocha mamãe, Alex Gomes Eu disse bem, o que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo, que se vire pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado, as minas piram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, Alex Gomes tá cheiroso E nessa vou vivendo essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, aí eu tô podendo E vem beber o uísque, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Usador de cabana, lacoste ou amane E a mulherada chega e é só pegando e tome Oh, tome, oh, tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome Oh, enche o copo de uísque E agora vire e tome Oh, tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome Oh, enche o copo de uísque E agora vire e tome Oh, tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome Oh, enche o copo de uísque E agora vire e tome Arrocha, mamãe Sucesso! Eu disse vem, oh, que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Dinheiro foi feito pra gastar Que espalhou pelo mundo, que se vire pra juntar Eu gosto é de mulher, eu gosto é de luxar O meu carro é rebaixado, as minas piram pra entrar E elas me abraçam e beijam meu pescoço E dizem que delícia, Alex Gomes tá cheiroso E nessa vou vivendo essa vida mais ou menos Aí eu tô causando, e aí eu tô podendo Oh, vem beber o uísque, vem ver como rico vive Vem andar de Ferrari e depois de Mustang Usador de cabana, Lacoste ou Armani E a mulherada chega e é só pegando e tome Oh, tome, oh, tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome Oh, enche o copo de uísque E agora vira e tome Oh, tome, 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 tome Oh, enche o copo de uísque E agora vira e tome Oh, tome, tome, tome Oh, tome, tome, tome Vou ensinar nova tática pra você pegar mulher na balada, hein Vou te ensinar uma nova tática pra pegar mulher O movimento é fácil, veja só como é que é Você chega na balada e chama a mina pra dançar Encosta no ouvido dela e começa a falar Cati, eu tenho uma proposta para lhe fazer Entre três opções vai ter que escolher Vai ter que escolher A, B ou C A, B ou C A fica comigo B, fico contigo Você, eu fico com você A, B ou C A, B ou C A fica comigo B, fico contigo Você, eu fico com você Arrocha, arrocha Arrocha, mamãe Se liga aí, mano, hein Vou te ensinar uma nova tática pra pegar mulher O movimento é fácil, veja só como é que é Você chega na balada e chama a mina pra dançar Encosta no ouvido dela e começa a falar Cati, eu tenho uma proposta para lhe fazer Entre três opções vai ter que escolher Vai ter que escolher A, B ou C A, B ou C A fica comigo B, fico contigo Você, eu fico com você A, B ou C A, B ou C A fica comigo E, B, fico contigo Você, eu fico com você A, B ou C A, B ou C A fica comigo B, fico contigo Você, eu fico com você, A, B ou C, A, B ou C A, fica comigo, B, fico contigo, ou C, eu fico com você